Nossa equipe se encontra aqui no município de Tejussoca e viemos à Igreja Matriz de São Pedro, onde o Parco da Paroca, Padre Alberto Araújo, faz um convite todo especial para a festa religiosa de São Pedro, que vai começar agora dia 19 de junho. Isso mesmo, gostaria de convidar a todo o povo de Tejussoca, a todos aqueles que seguem a página da TV Canindé e também a todos da região, para participar de mais uma festa em honra ao nosso glorioso Padroeiro São Pedro, que se dará início no dia 19, agora de junho, às 6 horas da manhã, com o ofício da Imaculada Conceição. Em seguida, nós faremos o café partilhado e, na parte da noite, nós teremos o hasteamento das bandeiras e a missa solene de abertura. Do dia 20 até o dia 28, nós teremos a Adoração ao Santíssimo, às 18 horas, teremos a Novena às 18h45 e a Santa Missa às 19h, contando também com todo o movimento social da nossa festa, que são quadrilhas, animações, brincadeiras, forró pé de serra, como um convívio social de todo o povo e daqueles que irão fazer parte e participar da nossa festa. Então, fica o nosso convite, enquanto paróquia, para que todos aqueles que quiserem e puderem participar deste momento tão alegre, festivo e de fé para nós, para o povo de Tejussoca e também para todos os nossos visitantes. No dia 29, dia de São Pedro, dia em que nós comemoramos o dia do nosso glorioso Padroeiro, nós teremos a Santa Missa Solene às 9h da manhã. Às 17h, teremos a Procissão de São Pedro e, às 18h, a Missa de Encerramento, coroando assim este retiro espiritual que nós faremos da festa de nosso Padroeiro. Então, a todos aqueles que nos acompanham através desses meios sociais, ao povo de Tejussoca, de toda a região e também ao povo bom de Canindé, um povo tão fervoroso na fé, fica o nosso convite para que possam participar da festa de nosso Padroeiro São Pedro. Sua bênção, Padre. Muito bem. Que Deus, de bondade e de misericórdia pela intercessão de São Pedro, possa nos abençoar e nos fortalecer sempre mais na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como puderam acompanhar, vai ser um belíssimo evento que vai acontecer aqui no município de Tejussoca. E você, que é aqui de Tejussoca, de região, de Canindé, você está convidado a participar, assim como o Padre falou. Então, venha participar dessa festa belíssima que vai acontecer aqui. As mais são de Paulo Victor, eu sou o Rinaldo Pinheiro, retornando para os estúdios.